De novo na bola, barreira sobre a linha, Neto bateu, na trave, beliscou, a trave esquenta foi pra linha de fundo. Já apitou, vai pra bola o Neto, bateu, tocou no travessão, ela voltou e vai embora. E teve gente no Paraná que pediu o gol, entendeu que a bola tocou no travessão e entrou. Quase 10 minutos, Neto bateu, Alexandre Fávaro, escanteio.